Sabemos que a carne tá nas alturas, um preço assim, praticável pra você comprar, mas daí, hamburgueria começar a enganar consumidor, aí não vale, né? Não dá. Almir Costa é com você, explica tudo isso pra gente, relembrando o outro caso da picanha aromatizada. Agora vem a costela também. Pois é, Luciana, eu tô de volta ao Jornal do Meio Dia, infelizmente, pra falar que tem mais um caso, infelizmente, de enganação, de propaganda enganosa pra você que adora, numa hora dessa, por exemplo, passar aqui no Burger King, numa loja dessa como essa aqui da 85, no Setor Marista, pra poder pedir um delicioso sanduíche de costela. Só que, infelizmente, não é costela. Na semana passada, nós mostramos o caso da picanha, que no caso era o McDonald's, que vendia sanduíche de picanha, mas era só aroma de picanha com cortes bovinos, que não era picanha. Agora, infelizmente, foi descoberto também que o sanduíche de costela, o tal do Whopper Costela, do Burger King, não é costela. Esse sanduíche é feito, na verdade, de paleta suína, ou seja, o sanduíche que você pede era pra ser de costela bovina. Estão colocando carne suína com aroma 100% de costela. Veja você. Infelizmente, era isso que está acontecendo. Esse caso também foi denunciado, tem ganhado as manchetes, já provocou alterações por parte da empresa na composição desse sanduíche. É mais uma enganação que, infelizmente, a gente descobre. Porque é muito difícil mesmo você pegar aquele hambúrguer dentro do seu sanduíche e descobrir ali se é costela ou se é picanha. Mas pra poder fazer você acreditar, coloca, então, o aroma. Isso é adicionado no produto pra poder você acreditar que é realmente aquele produto que você está comendo, só que não é. O Burger King disse, depois dessa repercussão negativa em torno do caso, que realmente a composição do sanduíche de costela da hamburgueria é de paleta suíno com 100% natural de aroma. E a empresa diz ainda que reforça que o produto é livre de quaisquer corantes, conservantes e aromatizantes artificiais. E também que todas as informações sobre a composição do produto podem ser facilmente identificadas nas peças publicitárias, nos cardápios e demais materiais oficiais do Burger King. Agora eu pergunto pra você, Luciana e Lucílio, e também pros telespectadores, se quando você entra numa hamburgueria e pede um sanduíche de picanha ou de costela, se você vai ficar lá olhando se não é costela, se é paleta, primeiro que tem que ser costela, né? Não é costela, é paleta suína. E aí você vai ficar lá verificando todas essas informações? Não dá, né? Pra poder aceitar essa explicação, infelizmente, mais uma enganação pro consumidor. E todos esses casos, esses dois casos, estão sendo investigados pelos órgãos de defesa do consumidor, inclusive pelo Ministério da Justiça, viu, Luciana? Pois é, não dá mesmo, né, Almir? Porque são empresas que são franquias. E daí a confiança pela marca, que já é mais do que consolidada, tá no mato sem cachorro. Complicado, viu? Valeu, valeu, muitíssimo obrigada, Almir.